Gustavo Lima vai gravar um DVD agora em julho na sua casa e já temos três participações confirmadas. Roda a vinheta. Aô, trem bonito, bom, é o Samuel Lerbento, vocês aqui no canal TV, meu sertanejo, o canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, já vai deixando seu dedo no like e vamos direto ao assunto do vídeo. Isso mesmo, Gustavo Lima, ele vai gravar um novo DVD mês que vem na sua casa. Neste exato momento, o embaixador vem lançando algumas músicas do seu novo DVD, que são músicas de regravações, né? Gustavo Lima acabou gravando no Boteco São Paulo, ano passado, um DVD especial de 15 anos, onde ele regrava muitas músicas de sucesso da sua história. E também deixar registrado aí, principalmente, algumas músicas que não tiveram totalmente aquele alcance que o Gustavo, ele prospecta, né? Se não todas, mas a grande maioria que ele gravou fizeram barulho, mas tem algumas músicas que mereciam um barulho a mais, um espaço a mais. Então, achei legal ele fazer certas regravações. E agora, ele tá pensando, né? Já tá aí separando o repertório, estruturando tudo, pra gravar um novo DVD na sua casa mês que vem. Inclusive, Gustavo, não gosto de me convidar pros trem, não, mas se quiser convidar eu e a Ju, nós estaremos aí. Brincadeiras à parte, turma. O Gustavo vai gravar o DVD mês que vem, agora na casa dele, e algumas participações estão sendo confirmadas. A primeira confirmação veio da cantora Simone, isso mesmo. Ex-coleguinhas, ex-Simone Simaria, a Simone Mendes, confirmou aí a sua participação. Confere o vídeo da Simone. Mas enquanto isso, shows pelo Brasil inteiro, participações em DVDs, e em primeira mão, fui convidado pelo Gustavo Lima pra participar do DVD dele pra gravar mês que vem. Outro nome que confirmou, na verdade, confirmou hoje, né? Hoje não, alguns dias atrás, porém o vídeo acabou sendo viralizado hoje, que é ele, Gustavo Mioto. Isso mesmo, vamos ver aí essa junção de Gustavos, o Lima e o Mioto. Ele acabou confirmando que vai participar deste DVD. Eu tô achando que o Luan Santana vai participar, hein? O Gustavo, alguns meses atrás, ele falou em algumas entrevistas, alguma coisa sobre isso. Vamos esperar o LS. E aí, quando eu postei lá no nosso Instagram do TV Meu Sertanejo, que o Gustavo Mioto ia participar, por conta da entrevista aí que eu mostrei pra vocês, onde ele confirma, o nosso parceiro e nosso sócio, o Renato Sertanejira, acabou comentando também que a Ana Castela vai participar. Ainda a gente não tem a informação, 100%, mas acredito que seja verídica essa informação, até porque quem lembra do Gustavo Lima que vazou aquela guia que o compositor colocou lá? Ana Castela mais Gustavo Lima. Será que teremos também a boiadeira no DVD do embaixador? Seria sensacional, né? E eu tô achando que o Gustavo Lima vai convidar muito mais artistas aí pra participar deste DVD. Tomara que chame aí o Luan Santana pra acabar toda essa cena aí dessa participação do Gustavo com o Luan Santana e vice-versa. E eu acho que seria uma oportunidade muito legal pro Gustavo ter o Luan Santana aí no seu DVD. Comenta aí o que vocês acharam, deixa o dedo no like, se inscreve no canal e, ó, tchau, obrigado, apertando o botãozinho vermelho. Vamos! E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto